Agora eu vou chamar, demorou, demorou, chega pra cá que eu preciso de você, porque nós vamos agora, olha, demorou, nós vamos mandar uns abraços pro pessoal, né? Gente, ó, o folgado do Hernandes não veio hoje, mas eu tô aqui, tá? Olha que legal, então vamos começar com esses abraços, olha? Pra começar tem a Manuela de Arassatuba, ela tem só 5 meses de vida, a mãe dela mandou a foto e disse que não perde o Bem na Hora por nada, gente. Ai meu Deus do céu, vontade de apertar isso aí. E agora tem a Edilza e o João Júnior, os dois são lá de Buritama, olha só que gracinha, gente. Vivi, tem mais telespectador mirim aqui hoje, para tudo, gente, vocês lembram do Dudu? O Dudu é de Mendonça, a gente já mostrou ele aqui há algumas semanas, ele tem só 4 aninhos, ele tem 4 aninhos, mas ele manda áudio pra gente, ele conta um monte de história, ele falou que ama, demorou, e ele até ensinou a gente a chegar na casa dele, ele passou o caminho certinho. Só que hoje ele mandou um vídeo, olha só o vídeo. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Dudu, eu tenho cachorrinha, que é minha, e o Nick não quis aparecer hoje. Gente, ele mostrou a cachorrinha dele, não é engraçado? Olha, o Nick, que não quis aparecer, deve ser outro bichinho de estimação, né, demorou? Conta pra gente depois, viu, Dudu? E olha, um beijo pra você bem grande, viu, lindo? Manda um beijo pra ele também, demorou, porque ele gosta de você. Olha, eu adoro você, eu adoro, 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 os áudios do Dudu são os melhores, gente. Qualquer dia a gente vai colocar aqui um áudio dele, viu? E a gente tem mais fotos. Tem, olha que delícia. Vamos ver mais fotos, gente. Tem o Xande, que é de Valparaíso, o Alex de Valparaíso. Olha só. Olha aí o Alex mandando um joinha pra nós. E agora, gente, tem mais dois mini-fãs, o Daniel e o Rafael de Rio Preto. Olha só, que gracinha, meu Deus. Tem o Miguel também, que é de Rio Preto agora, olha só. Olha o Miguel, tá com roupinha de escola. Olha, cabelinho. E assiste o Bem na Hora todos os dias também. Um beijo agora. A gente tem mais fotos aí, três fotos? Tem a Jussari, o marido dela, né? Aqui, Jussari, o marido dela. Eles são de Regente Feijó. Agora tem três gatinhas, gente. Quer dizer, quatro gatinhas de Oswaldo Cruz. É a Rita, a Aisha, a Jennifer e a Isabela. Um beijão, gente. Muito obrigada por mandar as atas aqui pra gente, por interagir com a gente aqui no Bem na Hora. E demorou, olha esse flagrante de um telespectador do Bem na Hora, que ele registrou de uma padaria em Araçatuba. Que legal, gente. Olha aí a gente lá. Olha só que bacana. Gente. E olha, tem também a Nathiele, de Urânia, fazendo pose em frente ao espelho, gente. Você viu que linda? Da tua cidade, a Urânia. Ah, da minha cidade mesmo. Um beijo pra todo o pessoal de Urânia. Você é muito linda, viu, Nathiele? Um beijão pra você também. E tem a mãe, tem mãe e filha agora, viu? É a Heloísa e a Selma. As duas são de Valparaíso. Olha, e você sabe, Renata de Muro, que tem até nome de famosa, é isso mesmo. Tem a Rihanna e com ela está a Júlia. Solta a foto aí pra gente. As duas são de Rancharia. E agora, olha só que linda. Tá vendo? E tem quem agora? Tem o Aloísio, é isso? De Santa Fé do Sul. Valeu pela foto, Aloísio. E olha só, gente, agora tem uma mulherada bonita agora. Elas são do projeto Mexa-se, de José Bonifácio. Elas disseram que estão sempre ligadas no Bem na Hora. Obrigada pelo carinho de vocês, viu, meninas? Olha só que lindas. Eu quero conhecer esse projeto aí pra gente fazer reportagem com elas. Com certeza, deve ser muito bacana. Gente, tem mais mulheres aqui, ó, pro nosso time. A Laura e a filhinha dela. Sabe de onde elas são, Vivi? De onde? IEP. IEP, isso aí. Mais uma mulher. Agora é a Patrícia. Tem a Patrícia aqui, a foto dela. Ela assiste a gente lá de São José do Rio Preto. Olha que engraçada. Agora, olha aí, todo preparado pro sol. O Michel de pirapózinho, de óculos de sol, jogando um charme aí, né, Michel? Valeu pela audiência, gente. Muito estilo. Agora tem casal aqui no Bem na Hora. Tem casal? O casal não mandou nome, mas eles disseram que eles estão todos os dias ligadinhos aqui no Bem na Hora. Você fica com inveja, demorou? Eu fico, porque eu tô solteira. Ai, gente, são tão bonitinhos juntos, né? Né? Olha só. Ai, eu não, não coloque essa música assim, eu vou chorar. Manda carta pra demorou, gente. A gente precisa achar um pretendente pra ela. Não é possível ela ficar tanto tempo solteira. Não é possível isso. Não dá, demorou? A gente vai te ajudar. E olha, demorou, tem mais duas fãs minhinhas. Olha aí, gente. Olha que gracinha. Elas são de Severinha. E pra encer... Olha o sorrisinho dessa daqui. Ah, meu Deus do céu. Muita coisa linda, né? E pra encerrar, tem a Jéssica. Sabe de onde? De Tabapuã. Nossa, tem gente da região inteira, né? Da região inteira. Olha que gostoso. Um beijo pra você, viu, minha linda? Obrigada, viu, demorou? Por nada, ó. Já vou pegar o carrinho aqui. Eu vou ficar aqui do ladinho. Porque quando acabar o programa, eu vou servir o sorvete. Fica, fica, fica. Fica assim.